Olimpídeo está oficialmente dia 23 de junho. No ano de 1894, o baron Pierre de Coubertin, com um educador e convenceu que o valor do deporte é muito importante para o desenvolvimento de uma comunidade, ele decidiu revivir o Olimpídeo. E essa é o que nós chamamos o Olimpídeo moderno, mas nós conhecemos no dia de hoje. No dia do Olimpídeo, milhões de pessoas do mundo estão participando em atividades para celebrar o espírito olímpico e é aqui mais que um aniversário da fundação do Olimpídeo moderno. É um dia para o deporte, mas é o poder de praticar para toda a gente, respeito, edade, sexo e também habilidade atlética. O dia do Olimpídeo tem um esforço internacional para promover condições físicas e bem-estar espiritual e, ao mesmo tempo, é ideal na Olimpídeo, maneira de fair play, perseverança, respeito e, naturalmente, comportação deportiva. É o dia do domingo, que está o Olimpídeo RUM. Também é que nós estamos convidando a gente pública e a família para participar de uma caminhada de cinco quilômetros. O colega Rodimar Herman lhe explica mais de detalhes, não é que eu estou começando a unha, etc. Um e-tour bem dia domingo, cinco quilômetros, e não tem competência também para mover e mover junto e passar pra ser. E outra atividade que o Ibiza está a apoiar, o Comitê Olímpico Aruba, é aqui que está o dia olímpico na escola, é aqui que é o primeiro dia com a nossa RACL, caminando com duas escolas, e, portanto, confirmar que não está a participar, acaba e não estou muito contente que sei. O alimento aqui também está completamente grátis. Também é o topo para o uso de inscribir para o SACI, para nós ter uma ideia de quanto a gente vai ver, de qual é o SACI para você via Facebook de Coa e na website, também é Facebook de Ibiza e também na website. Para a gente, na hora que chega, já domingo a tarde, foi de quator, já não tem tanta pessoa que não tem a chance ainda. Para inscribir para o SACI, para você registrar, e botar a RACL, para o T-shirt, e parte de grade essa aqui está, com nós que pedimos troca para o Torino, e é que tem que trepar um paquico, para sobre o primeiro evento, nós que sacamos uma foto, uma janete mesmo, de símbolo olímpico, de RENG, para sermos para a RACL, e é torrente, nem momento aí, para nós podermos sacar um bonito shot, qual é o SACI, e o SACI vai torcendo para o RACL, e o SACI depois. O que eu quero remarcar também, é que na final, agora que eu vou completar o RON, ou o RACL, eu vou receber um certificado, de RACL e o SACI, e que eu vou firmar, do presidente de COA, e eu sei também, o SACI está aqui, então, se você quiser um certificado, de honores, botar a RACL aqui, então, não tem nada, você chega em um presidente, e você usa um momento, que pode ser um saludo. Nós estamos muito feliz, de Olimpique Run de Aruba, poderámos sponsor, o que já é um anos, nós já estamos sponsorizados, nós já estamos sponsorizados de Olimpíche Spelers, desde 1916, nós já estamos sponsorizados de Olimpíche Spelers, desde 1976, e nós sempre gostamos de sponsorizados, durante todas as esportes eventos, nós já estamos muito veremos, e que nós estamos sponsorizados de Olimpíche Spelers, e que nós gostamos de novo ano, e para o próximo ano.